Eu acho que uma coisa que tem muito a ver também com essa verdade é o estilo de vida. Eu acho que hoje a gente tem várias opções de estilo de vida, né? A maioria das pessoas que ouvem aqui tem certos privilégios, assim, né? De realmente poder escolher certos estilos de vida, né? Então tem gente que não tem nem acesso a como escutar esse podcast, né? Então quem está escutando eu diria que já tem essas possibilidades. Eu acho que tem muita gente que reclama, eu vejo, do estilo de vida que leva e tem dificuldade, assim, de como mudar, né? Como mudar o próximo passo, né? Eu quero saber tanto na sua jornada pessoal de estar trabalhando num mundo corporativo vamos dizer assim, né? Antes da viagem e pelos seus estudos também, né? Como passar pelas transições aí, né? Da vida, né? A partir do momento que você tem uma vontade, né? Você sentiu que você tem algo a ser cumprido que é diferente do que você está vivendo hoje, né? Pode ser uma missão, pode ser uma causa pode ser um desejo por liberdade geográfica Eu acho que muita gente reduz ao quero mais dinheiro, né? Ah, eu gostaria de ter mais dinheiro mas acaba sendo um jeito muito de mais reclamação, na verdade, né? Eu não tenho mais dinheiro porque por causa do meu chefe ou porque eu não tenho... Enfim, acaba terceirizando uma questão para outros, né? Mas pelos seus estudos aí internos e externos como lidar com essas transições a partir do momento que você percebe que você não está onde você quer estar ou você não está com quem você quer estar ou você não está fazendo o que você está fazendo? Você falou o próximo passo, né? Para que um passo aconteça é preciso que haja o atrito entre o solo e o seu pé, né? Se não houver esse atrito a gente não vai conseguir empurrar o nosso corpo em relação ao chão e a gente não consegue dar o próximo passo Então eu acredito que a aceitação do conflito a aceitação do atrito a aceitação das crises ela é um passo fundamental para esse mergulho para essa jornada no autoconhecimento A minha foi assim Essa decisão de sair viajando pelo mundo foi resultado de uma crise pessoal E essas crises elas podem vir de muitos modos elas podem vir de um momento que você viveu um baque tão grande que a vida te deu uma rasteira tão grande que te fez mudar de perspectiva, né? Eu falo que quando a vida te vira de ponta cabeça ela te presta imenso favor porque ela te permite ver a partir de uma nova perspectiva que você não conhecia antes E às vezes essas crises podem vir justamente do oposto que está tudo bem como foi o meu caso na época da viagem mas não está tudo bem Então, está tudo bem financeiramente meu relacionamento com uma pessoa legal estou progredindo profissionalmente mas ao mesmo tempo não está tudo bem E aí o que a maioria das pessoas faz num momento desse? Foge se distrai vai buscar através do álcool da distração de mil e um caminhos do prazer fugir disso e se distrair não, não quero nem pensar sobre isso Eu diria encara acolhe aceita vai fundo mergulha fundo permita que te corte permita que que a vida bata em você pra que revele quem você verdadeiramente é Porque tudo que é construído pode ser também desconstruído Mas tudo que é jamais deixará de ser Então essas chacoalhadas que a vida dá às vezes é um tremendo serviço prestado ao nosso favor porque só vai cair aquilo que é falso Então se vêm esses sentimentos escuta eles Claro não deixe que o desespero te tome mas se coloque na condição de observador seja sincero com você mesmo Seja sincero com você mesmo